Olá! Sejam bem-vindos a mais um A Vida e um Corre! Eu sou a Dan. E eu sou o Rafa. E como vocês estão aí passando nessa quarentena? Quem já tá em casa, quem não está em casa, quem está se programando, enfim. A gente fez uma pesquisa, né, no Insta, a gente ainda conversou com várias pessoas sobre isso, de ideias do que fazer numa quarentena. Porque parece uma coisa muito óbvia, mas na hora que a gente senta, não tem, não sabe o que fazer, né? Eu até falei pro Rafa que o terceiro dia de quarentena meu, eu tava com tanta coisa organizada, mas não tinha, né, tipo, organizado, sentado, organizado bem, sentei, fiquei olhando pra parede. Eu começava uma coisa, depois eu começava outra totalmente diferente e não sabia o que fazer. É assim, aparentemente parece ser uma coisa muito fácil. Ah, vou fazer tudo. No final do dia você acaba não fazendo nada. Se não tiver um planejamento, se não tiver uma organização, acaba começando tudo e não fazendo nada, e não terminando nada. E não é o objetivo, a gente precisa passar o tempo de uma forma produtiva. Querendo ou não, é um período que precisamos aprender, acima de tudo, a parar. Até aprender a parar é difícil, mas a gente precisa se esforçar, principalmente nesse momento. E sempre tem coisa pra fazer. É engraçado que a gente na vida sempre fica caçando tempo pra encaixar alguma coisa que a gente gosta. E a gente nunca acha um tempo, e quando acha, é difícil, não dá pra fazer tudo. E agora chegou o momento de fazer um monte de coisa. A primeira coisa de tudo que a gente acha interessante é pegar um caderninho e escrever tudo aquilo que você quer fazer. Tudo, se programa direitinho os dias, nem pra semana, mas esses três primeiros dias eu vou fazer isso, isso, isso. E eu vou fazer, né? Efetivamente fazer. Como em um trabalho, né? Que você tem que entregar uma coisa, uma meta, alguma coisa, e você, a gente senta quando tem uma coisa pra ser cumprida e tem que entregar pro chefe, a gente se organiza. Então faça isso por você mesmo, se organize, mas para você mesmo, né? Você é seu chefe. Você é seu chefe. Vamos lá, a gente fez a pesquisa de sugestões de seguidores e tudo mais entre tudo que falaram. A primeira coisa, videogame. Não tem jeito. Ainda mais pros mais jovens, que é um momento muito difícil, porque a vida social é necessária, a gente sabe o quão importante é, mas videogame aí tava ganhando na pesquisa. Netflix também. Netflix. Inclusive falaram de, não vi ainda, mas falaram de uma série que se chama Dark, um dos nossos seguidores, falaram que é muito bom. Que vale a pena. Que vale a pena. Então fica a recomendação. E uma coisa do Netflix também, que a gente tava comentando, que a gente lembrou, que fazia tempo que a gente não sentia essa sensação, era quem tava em época de escola, muitos anos atrás, chegava em casa, almoçava, vendo eu, a patroa das minhas crianças. Um maluco no pedaço. Ah, o fioteiro. Sim. Tinha outros também. Tinha mais. Chaves. Quem nunca assistiu Chaves na aula da produção? E aí você pegava, assistia almoçando mesmo, eu consigo lembrar até do cheiro de quando eu chegava em casa. Aí tirava aquele soninho, fazia lição e não pensava mais em nada, né? Aí você voltou a essa questão, né? Exatamente. Uma época gostosa. O Netflix nos fez lembrar disso. Leitura, uma coisa que eu achei muito lindo, que eu vi por aí, é que a imaginação voltou a aparecer, né? Sim. Quando você pega um livro, você volta a imaginar. E a gente, às vezes, nessa correria, a gente deixa de ler muito. Muito. Até mesmo pela falta de tempo. Porque, querendo ou não, pra ler você precisa sentar, parar e ficar quieto. E a gente sabe que cada dia a mais é mais difícil sentar e parar. Mas colocar aquele livro que você sempre quis ler em dia, é um excelente momento pra isso. Pega o paninho, tira o pó dele, abre e vai com tudo. E vamos embora. Outra coisa também muito interessante, que muitas pessoas falaram, fazer uma receita que nunca fez. Sabe aquela pastinha no celular que você foi salvando um monte de receita interessante? De Instagram, de Facebook. Agora é hora de colocar a aula em prática. Inclusive, a gente fez pãozinho hoje da manhã, quando, né? Eu ia acordar uma sexta de manhã com calma. Porque o Fiocu me acordou às seis e meia. E fiz o pãozinho com calma aqui em casa, deixei ele descansar, tudo tranquilo e tal. Então, aproveita esse tempo. Não é o fato de comer, mas todo o processo é gostoso, né? Até mesmo pra aprender uma receita nova, que a gente sabe que comida também é muito importante. E é mais gostoso ainda quando a receita dá certo, né? A gente fala, olha que legal. A minha amiga, uma amiga que não cozinha muito, não vou falar nomes aqui, mas ela me mandou uma receita de bolo de cenoura, gente. Tava muito lindo. Mande as fotos, mande as fotos do que vocês fizerem. Outra coisa também muito interessante é, pra galera que tá na época de escola, e não só na época de escola, mas também de faculdade, é estudar, é sempre manter os estudos em dia, sempre estar ali se atualizando, se informando, porque querendo ou não, as aulas voltam. Então a gente tem que estar preparado também. Até a própria profissão, né? Às vezes a gente deixa pra lá, atualizar pela profissão. Pela própria profissão que fazer. A empresa parou, pô, atualiza, porque querendo ou não é seu currículo, né? Então é interessante isso também, bela dica. Outra coisa também muito interessante é fazer cursos online gratuitos. Existem diversos sites, outros pagos também, que fornecem cursos como certificados. Agora é um excelente momento também pra você fazer um curso. Inclusive tem um site muito bom chamado Demi, vale muito a pena, tem diversos sites. Outros sites, por exemplo, como a própria da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, ele está disponibilizando 55 cursos completamente gratuitos como certificado. É um excelente momento pra você aí fazer um curso de uma área que você tem interesse, às vezes não é a sua área atuante, mas é uma área que você tem interesse. Bom, aproveita! Bom, aproveitamos que está todo mundo em casa. E aquele jogo de carta que todo mundo espera as férias pra jogar, espera o verão, vai pra praia pra jogar. Pra jogar carta. Não, faz isso agora. Agora é um ótimo momento. Pega as cartas, joga um buraco, joga uma tranca. Uma outra coisa, se vier alguém em casa, abrir meu armário fica desesperado, porque a gente nunca tem tempo de arrumar o armário. Então arrumem os armários. É sempre aquela bagunça, agora é um excelente momento também. Tem um pouquinho de tempo sobrando. Colocar em dia também o armário. Sim, e uma outra coisa que a gente pode fazer um bem também, tirar tudo aquilo que está lá, entulhado no fundo, que você nem sabia que existia, tira e faz uma doação, que também é uma coisa bonita, um gesto bonito, né? E você aproveita o momento. E as pessoas estão precisando também. Sempre estão precisando. Outra coisa que muitas pessoas falaram também é de fazer um projeto manual. Para estimular também a criatividade, coordenação motora e aprender a fazer algo com as mãos mesmo. Então é muito importante nesse momento também a gente manter ativo a cabeça, manter ativo o corpo. Então é bem importante. Também lembrando que tem muita gente que falou sobre plantas, sobre cuidar de um jardim, fazer uma hortinha pequena. Até mesmo para quem mora em apartamento, criar uma treliça onde você possa pendurar os seus vasinhos e fazer uma horta pequenininha para você mesmo. Decorar a casa também, né? Decorar. Nossa, quantos projetos que eu tenho que a gente não faz, né? Mas uma outra coisa interessante que o Nafa estava falando é trabalho manual. É muito interessante porque quando eu era pequena eu lembro que eu fazia pulseirinha para levar na escola, sabe? Aqueles que você coloca o prego e vai passando o barbantinho. Ou então escrever alguma coisa. Ou fazer miçanga, trabalho com miçanga. Então assim, eu acho que todo mundo mais ou menos na nossa idade, ou mais velho ou mais novo, já fez um pouquinho de trabalho manual. E se não fez, procura fazer. Procura na internet, tem várias coisas. Ou pergunta para os seus avós, ou pergunta para os seus bisavós, para os seus tios, para os seus pais. Enfim, é muito legal e é o que o Rafa falou. Trabalha com a cabeça e a gente esqueceu um pouco disso, né? A gente sempre está bitolado nas coisas. Tecnologia, coisa nova, tudo muita informação, muito rápida. Agora é um bom momento para parar, diminuir o ritmo e usar bem a cabeça para desenvolver algo bem legal. Ou voltar os jogos antigos que a gente tinha antes, né? Outras coisas que a gente pensou, eu e o Rafa, que a gente estava vendo ontem, inclusive eu fiquei vendo um monte de famosa, fazendo online exercícios ao vivo com o próprio treinador físico. Então tinha uma galera entrando na live e fazendo junto. E isso é muito interessante, porque o próprio professor estava ali online com a aluna e corrigindo coisas que as pessoas erram, às vezes para fazer um abdominal, alguma coisa. Eu vi muita gente fazendo isso, tem muita atriz, muito ator fazendo com treinador ao vivo. Tem treinadores que têm páginas no Instagram, no Facebook e no YouTube que estão fazendo até horários. Então, por exemplo, eu 10 horas da manhã tenho uma parte, 5 horas da tarde tenho outra online, tá? Então ele passa ali, dá o tempo das pessoas fazerem, quem está assistindo faz junto e é muito incentivador, né? E olha que ideia bacana. Outra coisa também, aplicativos. Ai, não quero, vou fazer meu aplicativo, mas saem uma onda de exercícios físicos, né? Sim, está crescendo cada vez mais. Então você acha diversos aplicativos, a gente pode visitar 50 aplicativos diferentes, onde já vem treinos programados, feitos, que te falam o tempo que você tem que fazer em cada exercício. Então também é bem interessante ir atrás de alguns aplicativos, porque você tem uma gama maior de exercícios, você fica mais disponível, você não fica dependendo também dos outros que estão fazendo ali ao vivo. E emendando uma outra coisa muito interessante é yoga, que todo mundo sempre procura, também tem aplicativos online. Muita gente que é professora de yoga, que é muito interessante, que dá várias dicas. Então procurar essas coisas online, até é bom para acalmar a cabeça, relaxar um pouquinho, o aplicativo de meditação, enfim. E manter também o corpo em atividade, que a gente sabe que ficando em casa é comida, cama, comida, cama. Então a gente precisa... Lembrando que todos os artistas que estão fazendo até então, que nós vimos, estão fazendo na casa deles e o treinador na casa dele. Então eles não estão juntos, não estão... estão respeitando a quarentena. O mais importante é lembrar disso. Cada um na sua casa, os dois numa live, os dois ao mesmo tempo, mas cada um separado do outro. É, para aqueles que nos seguem, principalmente, que estão pensando em vir para a Itália, é começar a estudar mais o italiano, né? Porque sempre deixa, ah, eu preciso começar. Ah, eu treinei um pouquinho hoje, 15 minutinhos em um aplicativo. Treina, pega para treinar agora. Agora é a hora. Assiste um filme, vai. Inclusive a gente vai fazer um vídeo sobre isso, mais para frente, dos canais que a gente mais assistia de... para aprender italiano, enfim. Que é muito importante. Mas não só o italiano, mas sim uma outra língua, né? Uma outra língua, o inglês, que todo mundo precisa falar, precisa saber falar, ou pelo menos entender um pouco. Então agora é uma ótima hora para você colocar em dia seu inglês também. Sim, ou qualquer outra língua que você queira. Ou um chinês, um mandarim, um alemão, um francês. É uma ótima hora. Bom português de Portugal. Ou até mesmo aprender a trocar um instrumento online e muitos falam, é impossível online. O Rafa é o exemplo disso. Dá para se aprender online sim, dá para se aprender bem sim. Existem diversos sites que ensinam não só violão, não só guitarra, mas como bateria, técnicas de canto, teclado, diversos, até flauta você acha, flauta doce você acha para pessoas ensinando na internet e no YouTube. Vai atrás. Mas só doce ou a salgada não tem? A salgada não tem, só doce. Mas é muito importante lembrar que tem pessoas, tem conteúdo, tem coisas, tem informação disponível na internet. Basta sentar, procurar o que você acha. Senta e imagina uma coisa que você sempre quis fazer, vai, senta na frente do computador, pesquisa que você vai achar a informação. Você vai achar. E aproveitar, porque imagina se acontecesse há anos atrás, né? A gente já tinha casos aí e hoje a gente tem o mais importante aí, né? A internet, a comunicação. Então aproveitar da melhor forma possível, tá? Vamos aprender a tocar no instrumento, ok? Uma outra coisa interessante que hoje a gente estava vendo é, a gente estava deixando para comprar algumas coisas online, inclusive pela Amazon e a Amazon. Diminuíram o ritmo de entrega, necessariamente os pacotes estão levando mais tempo para chegarem nas casas. Então é interessante. Quer comprar alguma coisa na internet? Já leva em consideração que pode demorar, então compra com antecedência. Ou aproveita que ainda não está com esse problema e já compra. Que está no pico, né? Também aproveitar para antecipar o que pode vir a dar problema, sem pensar nisso, né? E uma outra coisa muito importante, acima de tudo, que uma resposta linda que deram também, aproveitar para estar com a família e descansar. Eu acho que é o mais importante de tudo, né? Então é isso, essa mensagem que a gente queria passar aí para vocês. Um vídeo bom disso tudo, do que a gente pode tirar, do que a gente pode aprender, do que a gente pode fazer. Quando a gente tem tempo e a gente casa tem. E tem o Fioco também aqui para dar um oi para vocês. Só dorme e come. Lembrando sempre, deixem aqui embaixo o que vocês acham que seria interessante fazer numa quarentena. O que vocês já estão fazendo numa quarentena. esse tempo que vocês têm livre em casa, para inclusive incentivar outras pessoas que às vezes não têm uma ideia, ou não pensou em algo a ser feito, ou falou, nunca pensei em tocar um violão, vou fazer isso agora. A gente precisa se ajudar nesse momento. E além de tudo isso, nós temos que repetir sempre. Fiquem em casa. É quarentena, é quarentena. Quem tem a possibilidade de ficar em casa, fique em casa. É um favor que a gente faz, não só para a gente, mas principalmente para os outros. A outra coisa, se vocês quiserem sites, por exemplo, o nosso conselho de qual série assistir, qual site que a gente vê para exercício, qual site a gente vê para receita, qual site a gente vê para estudar italiano, ou o que a gente estudou italiano, livros e tal, deixa aqui nos comentários, ou deixa lá no direct do Instagram. Ou sugestão de vocês também, que a gente compartilha também com todo mundo, tá bom? E aí nessa onda de um ajudar o outro, um incentivar, um dar uma sugestão, vira uma coisa bem bacana e a gente passa um tempo da melhor forma possível. E vai passar rápido, se Deus quiser, essa quarentena aí vai passar rápido. Tchau, tchau! Beijo!